E como é que é pessoal? Eu sou o Moto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês, comigo já sabem, comigo está tudo ótimo. E malta, hoje temos aqui uma moto da família MT da IEMA para experimentar. Hoje vamos fazer uma review aqui à MT-03. Eu nunca experimentei uma máquina destas, estou bastante curioso. Lá está porque é uma moto da família MT que pelo menos eu tenho um carinho muito especial. Se tu não sabes, eu já tive durante dois anos uma MT-07 e adorei. E também já ouvi imensa gente a falar bem desta moto. Por isso, como já estão habituados, vamos falar um bocadinho sobre ela. Vou dar a minha opinião, depois vamos pegar nela e ver como é que ela se comporta a andar na estrada. Eu sinceramente gosto muito da estética desta máquina. Eu acho a moto mesmo muito bonita. Depois tem a vantagem que ela não se parece uma 300, ela parece uma moto maior do que realmente é. Tenho a certeza que quem não está muito dentro do mundo da família MT a confunde facilmente com a MT-07. Esta moto é de 2023, já temos aqui a nova ótica da Yama. Sou-vos sincero, no início quando elas saíram, quando vim na MT-07, não gostei muito. Mas acho que é aquele caso do primeiro estranha-se e depois entranha-se. Por isso, apesar de no início não ter dito muito bem dela, cada vez começa a gostar mais. Depois aqui na parte da frente temos estas duas entradas de ar de cada lado que ficam super bem. Dá um ar bastante agressivo à moto, assim se olharmos de frente. Aqui de lado temos uma moto típica Hyper Naked aqui com tudo à amostra. Depois temos aqui este motor que já vamos falar mais sobre ele. Esta motazinha toda em preto, acho que é a cor ideal para ela, é como gosto mais para mim. É meter a cor delas, tem que ser preta. Depois temos aqui o escape original, não é a ponteira, mais gira do mundo, também não é a mais feia. E depois aqui na parte de trás temos o suporte de matrícula original, o típico bacalhau que estamos habituados. Se a moto fosse minha, das primeiras coisas que fazia era logo meter aqui um suporte de matrícula curto. Acho que as motas ficam logo com muita mais pinta. E para rematar a parte da estética, falar só deste depósito, olhando assim para ele, este depósito parece enorme. Dá muito mais corpo à moto. Sem dúvida nenhuma que acho que foi um acerto por parte da Yama ter este depósito assim na M3. Parece que a moto é mesmo maior, ela não parece de facto uma 300. Só que esta parte, aqui este corpo do depósito onde ficam as vossas pernas, dá logo muito mais corpo à moto. E sem dúvida nenhuma que nesta parte está excelente. Ora, desculpe. Passando já para a parte do motor, temos um motor bicilíndrico. Sim, numa 300 de cilindrada, um motor bicilíndrico. Excelente. Motor esse que debita 42 cavalos, um bocadinho abaixo do limite possível para a carta A2. Para quem não sabe, são 47. No entanto, esta 300 com motor bicilíndrico com 42 cavalos. Eu garanto-vos que isto deve dar um bailinho a muitas 500 de cilindrada que andam por aí. Mas depois, quando formos andar com ela, já vamos falar melhor sobre ele e vamos ver como é que ele suporta. Há fazer umas curvinhas e vamos ver o que é que o coração aqui da MT tem para nos dar. Peso desta 300, 168 quilos em ordem de marcha. O que é ótimo. Isto pesa quase o mesmo, como a 125. Posso-vos já dizer do pouco que quando andei com ela, deu para perceber que ela é super leve, super tranquila, super fácil de andar. E claro, torna tudo mais interessante quando nós fazemos a relação peso-potência, 168 quilos para um motor de 42 cavalos. Tenho a certeza que as coisas já ficam bastante interessantes. Aqui na parte da frente, temos suspensão invertida, o que é excelente. No modelo antigo da 03, não tinha suspensão invertida, era suspensão convencional. E para quem não sabe, mesmo as novas MT-07 ainda têm a suspensão normal. Por isso, chama bem, 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 excelente. Temos aqui suspensão invertida, para fazer umas curvas e andar com a moto, de certeza que tem um comportamento muito melhor em comparação à antiga. Aqui à frente, como é habitual em motos desta categoria, temos um pneu 110, temos apenas um disco. Depois, quando formos andar com ela, já vou ver se ele trava bem ou se merecia um disco um bocadinho melhor. E depois, aqui na parte de trás, aqui na parte do pneu traseiro, é que eu tenho uma crítica a fazer esta máquina. Porquê? Temos pneu 140. Gosto pessoal, eu preferia que tivesse aqui um pneu um bocadinho maior. Pelo menos um pneu 150. Percebo que íamos sofrer um pouco nos consumos. No entanto, eu acho que o público-alvo e quem compra uma MT-03, o foco essencial não são os consumos. E depois, um pneu um pouco maior, ia combinar muito mais com a estética desta moto a parecer. Uma moto com bastante corpo e uma moto maior do que uma 300. Se tivesse aqui, pelo menos um 150, acho que aqui da parte de trás já lhe dava outro aspecto. Não é que seja algo grave, não. Ter aqui um pneu 140 não é o fim do mundo. No entanto, gosto pessoal, preferia aqui um pneu um bocadinho mais largo, um 150, acho que já ficava bastante bem. E aqui para acabar, temos este painel, que já não é analógico, é 100% digital. Muito fácil de ler, tem aqui as informações todas que vocês precisam. Super intuitivo. Claro, não é o melhor painel do mercado, por exemplo, o da Duke 390. Dá uma sova a este, é muito mais bonito. Mas claro, o painel também não é o foco, não é o essencial de uma moto. Por isso, este aqui chega e sobra. Muitas pessoas me perguntam se as motos são muito altas ou se a qualquer altura se está para sentar perfeitamente. Por isso, vou-me sentar aqui em cima da MT-03 à vossa frente. E malta, para referência, eu meço 1,78m e fica aqui perfeitamente. Os meus joelhos, com os dois pés no chão, ainda ficam dobrados. Por isso, se forem mais pequenos que eu, sem problema nenhum, conseguem chegar ao chão perfeitamente. Com isso, não se tem de preocupar. E para acabar, banco do condutor, parece ser bastante confortável, é assim larguinho. Acho que conseguem fazer vários quilómetros, sem se queixarem. No entanto, banco do pendura, só de olhar já me dói o rabo, malta. Pá, desenrasca, como é óbvio, mas não é de todo o banco mais confortável para levar um pendura. Além de ser bastante rígido, não me parece ser muito confortável, é um pouco pequeno. Para viagens curtas, médias, dá para levar um pendura, tranquilo. Antes de falar sobre o preço desta menina, deixem-me só dar um especial agradecimento à malta da MJ Paiva por me terem cedido esta máquina para fazer o vídeo para vocês. Para quem não sabe, o stand da MJ Paiva fica na zona do Estoril. Se forem ali da zona, ao Lisboa, passem por lá. Estão lá imensos modelos. Quanto ao preço, 6.891 euros. Preço, chave na mão, já com despesas de legalização, todas pagas. Caso vão ao stand MJ Paiva para comprar esta menina, digam que viram o vídeo, digam que vão por mim e podem ter a certeza que vão ter uma ofertazinha especial. Bem, mas chega de conversa, bora lá pegar nesta máquina e dar uma voltinha. Bora lá então pegar na Zer 3 e dar uma volta. Eu já fiz alguns quilómetros com ela e, spoiler, esta moto está-me a surpreender bastante, bastante mesmo. Mas bem, bora lá então pegar nela. Vamos lá começar a dar uma volta e vou-vos falar melhor tudo o que eu estou a achar ciclisticamente aqui sobre a Zer 3. Aqui este barulho monstro. Bem, bora lá arrancar. Malta, começando já pelo principal. Epá, esta moto faz uma coisa incrível que é, esteticamente, tem a aparência de ser bem maior do que realmente é. Só que depois a andar, ela parece ser bem mais pequena do que realmente é. Malta, isto é exatamente o mesmo feeling que uma 125. E atenção, no bom sentido, eu já precisei de andar com ela um pouco no meio do trânsito. E malta, posso-vos dizer, epá, que maravilha. Um grande público-alvo da Zer 3, sem dúvida nenhuma, é quem está a começar pelo mundo das motas e tem mais do que 16 anos. Ou seja, tem mais do que a carta A1. Por exemplo, se tens 18 anos e tiraste a carta A2 e queres começar no mundo das motas, epá, tens aqui uma excelente opção. Em termos de aprendizagem e de facilidade de condução, epá, isto é muito bom mesmo. A moto é super ágil, é super leve. Faz-me lembrar a minha 125, o que é incrível, que uma moto, calma, que é incrível uma moto que tem um bicilíndrico, tem 42 cavalos. Epá, pois tem esta agilidade e esta ciclística que eu sou sincero, eu não me estava à espera. Outra coisa que eu reparei e tenho já que falar, é esta caixa de velocidades. Malta, arrisco-me a dizer que de todas as motas que já conduzi na minha vida, esta é a melhor caixa de velocidades sempre. Oi, são super justinha, entra tudo bem, até às vezes sem motivo nenhum apetece estar simplesmente a trocar de mudanças, que a caixa é mesmo excelente, isso aí, sem dúvida nenhuma, malta. E agora, bora puxar um bocadinho por este bicilíndrico, ver o que é que ele tem para nos dar. Aproveitar que esta estrada tem aqui umas curvazinhas giras e vamos puxar um bocadinho aqui pela nossa MT-03. Estou já a reparar que ela a curvar também é super simples, é super intuitiva, é super fácil. E lá está, isto é tão leve, isto é tão fácil de andar, isto é tão fácil. Isto para a malta que está a começar, para a malta que está a aprender, isto é uma maravilha, pá. Ou mesmo para quem andou numa 125, ainda não se sente confortável, ou não fez assim tantos quilómetros, na 125 e quer passar para uma moto maior e com bastante mais power, é pá, tem aqui uma excelente solução, pá, esta moto é mesmo fácil de conduzir. Nota também bastante positiva para o escape, eu espero bem que vocês consigam perceber, mas este escape original faz um barulhinho muito giro mesmo, muito giro. Em termos de tecnologia, temos apenas ABS, para esta categoria acho que seja o suficiente. Malta com menos experiência tem que ter bastante cuidado à chuva, claro, de não ter o controle de tração, mas se vocês andarem com juízo, penso que também não haja assim muita necessidade. Malta, um ponto menos positivo, que eu já tinha reparado há pouco nas curvas e reparei agora nesta travagem, é que o travão podia ser um bocadinho superior. Para a potência que temos, para a diversão que esta moto é, para o que estes 42 cavalos são capazes de nos dar, é pá, que incrível. Este motorzinho para uma 300, que andamento, mas eu sinto que os travões não acompanham assim tanto o motor. Não é que seja nada de grave, nada disso, mas sinto que os travões são uns furinhos abaixo do que deviam ser para uma moto destas. Isto tem a agilidade de uma 125, andarem no meio do trânsito, que facílimo, pá, que facílimo. A suspensão é mais virada para rija do que para confortável. Atenção, eu não acho que isso seja algo negativo, eu fico feliz com isso. Também um pouco da essência das MT's é serem motos um pouco mais desportivas, ou motos um pouco melhores para se fazer curvas. Por isso a suspensão ser mais rija do que mole, eu não vejo como algo negativo, até pelo contrário. Há um promenor que eu ainda não falei. Este depósito encaixa-nos aqui de uma maneira incrível. Há pouco tínhamos falado que esteticamente o depósito era bastante agradável e em termos de condução também. Nós ficamos com as nossas pernas aqui amarradas nele, ficamos com uma maravilha. Eu estou super confortável aqui em cima, malta. Imaginava-me a fazer uma viagem assim mais grandita em cima dela sem nenhum problema. Se vocês são novos no mundo das motos e estão em dúvida por que moto é que é onde começar, sem dúvida nenhuma que tem aqui uma excelente opção. Porque malta, eu percebo perfeitamente que é chato se começar por uma 125. É pouca potência, mas também não acho nada correto. Como eu recebo imensas vezes mensagens a perguntar, moto, tenho zero experiências a andar de moto, nunca andei de moto. Achas que devo começar por uma 07? Achas que devo começar por uma 09? Minha opinião, já disse isto em imensos vídeos e volto a frisar, não, não, não. Já são motos bastante potentes e para quem não tem experiência nenhuma, eu não acho tudo que seja uma boa opção. Agora, aqui a 03, epá, isto para quem está a começar e essa outra passagem, senhor, ai, ai. Sem dúvida nenhuma que para quem está a começar, para quem não tem nenhuma experiência no mundo das duas rodas, tem aqui uma boa opção. Uma moto super fácil de conduzir, super intuitiva. Tem a potência que põe nesse malta, esta potência chega e sobra. Estes 42 cavalos, como vocês estão a ver, chega para fazer curvas, chega para ultrapassar os carros, chega para andar na cidade. Já vamos ver-se que ir-mas na autostrada, de certeza, que ela também se safa super bem para andar dentro dos limites, de certeza absoluta. Tens uma vantagem em comparação à MT-07 limitada e que esta é mais leve, é mais ágil. Vai ser mais fácil no início para curvares. Se não fosse a questão do pneu ser um pouco mais fino do que eu gostava e de eu achar que merecia uma travagem ligeiramente melhor, eu arriscava-me a dizer que esta moto é quase perfeita, pá. Antes de entrarmos na autostrada, eu queria só encostar para vos mostrar melhor o barulhozinho que este escape faz, pá. Estou de verdade bastante surpreendido para um escape original, que surpresa tão agradável. Quando ela deixa a rotação, que ela parece que vai mandar umas pipocas, é pá. Pá, muito fixe, sem dúvida nenhuma, nota muito positiva mesmo para este escape. Memo, sinceramente, não estava à espera de me divertir tanto com esta moto. Como vocês sabem, eu costumo andar com a minha CBR 650R, já é uma moto com quase 100 cavalos e às vezes uma pessoa fica com o pensamento que quando vem para uma moto mais pequena, quando vem para uma moto com quase metade da potência, que já não vai ser tão giro, que não se vai divertir tanto, 100% enganado. Eu estou-me a divertir bastante com esta moto, tem potência já bastante boa mesmo. É pá, sério, que surpresa aqui a M3. Eu não estava à espera de me divertir tanto. Vamos fazer um bocadinho de autostrada para ver como é que ela se comporta. Aqui sexta, vibração não é assim tanta. Estou a elevar com imenso vento. É uma naked. Não posso estar à espera de outra coisa. Se vocês forem aqui na autostrada, por exemplo, a 120, vocês vão com o motor super tranquilo e caso queiram fazer uma ultrapassagem, metem a quinta, pisca para a esquerda, aceleram e conseguem ultrapassar os carros sem problema nenhum. Vou-me despedir de vocês. Espero que tenham gostado da review da EMT tanto como eu. E já sabem, malta, portem-se mal e até ao próximo vídeo.